Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento de necessidade. Hebreus 4,16 Não é verdade que necessitamos de alguém maior do que nós em quem confiar? Que estamos cansados de acreditar que as pessoas aqui na Terra serão compreensivas? Que estamos exaustos de crer que as coisas aqui na Terra nos fortalecerão? O marinheiro que se afoga não pede socorro a outro marinheiro também se afogando. O indigente é esperto o suficiente para não pedir a outro indigente. Sabe que precisa de alguém mais forte do que ele. A mensagem de Jesus é esta. Eu sou essa pessoa. Confie em mim. Max Lucas A mensagem de Jesus é esta. Obrigado.